Alguma coisa, será que isso não está relacionado à proposta justamente de se analisar o meio ambiente para saber se estamos exagerando ou não, né? Que recurso é esse que estão usando a mais e eles não precisam? Se não precisam, por quê? É verdade, é muito legal isso, muito bacana. Tem um objetivo, né? Sim. Não é tipo andar por andar. Não. E ver o que é bonito por ver. Você fala uma coisa pra você, eu gosto muito de filme, alugar filme, você gosta disso também? Eu adoro. Então eu vou te dar algumas dicas, eu não, a Fernanda vai te dar umas dicas de filmes muito bacanas. Então você pode conferir aí no Tela Cheia. Olha aí. Tão vermelho pra violência no esporte, porque é uma coisa tão legal que reúne muita gente. Tela Cheia, cabeção. Tela Cheia, vai pro Tela Cheia. O pessoal, o vivo é assim mesmo. Oi, Lucas. Hoje minhas dicas são... Amigos, amigos, mulheres à parte. O filme conta a história de um cafajeste que é pago pelos amigos para estragar o encontro de outras mulheres, até o dia em que ele se apaixona por uma delas. Além do filme ser muito engraçado, o comediante Danny Cook interpreta muito bem o seu personagem. Já o filme PS Eu Te Amo é um drama que conta a história de uma mulher que perde o seu marido cedo e começa a receber cartas dele após a sua morte. Mesmo sendo emocionante, o filme é muito bonito e vale a pena assistir. E agora um filme que eu não recomendo. Fred vs Jason. O filme junta os dois principais personagens de filme de terror. O Fred e o Jason. O terror é tão ridículo que acaba sendo cômico. E essas foram as minhas dicas de hoje. Tchau, Lucas. E até a próxima. Obrigado, Fernanda. Beijos para você. E a gente faz ao vivo e a gente erra mesmo. Isso que é bom, né? A gente pode errar à vontade aqui. Por que engenharia ambiental? Chegou o momento, né? Ganhar dinheiro. A gente pudera. Da gente começar a fazer algo e com conhecimento. Então, acho que todo mundo tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas é interessante que alguns tenham a oportunidade de tentar se aperfeiçoar nisso. Então, acho que a grande proposta da engenharia ambiental é a engenharia estar ligada ao fato de abstrair. Você tirar uma solução de um grande problema, onde outros talvez não tenham conseguido essa solução. Então, a engenharia tem essa capacidade e ambiental de poder olhar para nós mesmos, né? Não podemos imaginar que nós somos nós e o meio ambiente, um conceito antigo, ultrapassado, que nós ainda, infelizmente, observamos ainda existir. Mas é olhar para nós mesmos, o que nós estamos fazendo com a nossa casa em todos os sentidos. Tem uma coisa mais completa, então, né? Exato. Que o gerente civil, ele constrói casa. O ambiental não é aquele que só planta árvore, né? Tem todos os conceitos. De maneira nenhuma. Existe o lado poético, né? Na faculdade eu ouvia isso muito da coordenadora do curso. Isso é maravilhoso. Existe o lado poético, sim. Mas vamos deixar o lado poético para falar só na hora que for falar de poesia mesmo. Tem um lado muito, muito sério. E nós percebemos uma grande revolução de alguns anos para cá. Não se falava nessa questão, antigamente, até pouco tempo atrás, como está falando agora, né? Ninguém ligava para o painel governamental, ninguém ligava para o Copenhague, como foi discutido agora recentemente, como deu ibope, como deu assunto, né? Agora, cara, vamos assim, sem poesia, sem drama, sem nada. O mundo realmente está acabando? Está tudo indo para o ar? Como estão falando do aquecimento do global, essas coisas? Essa questão é interessante. A impressão que eu tenho é que daqui a 10 anos, eu nem quero ter filho mais, cara. Para que eu vou pôr um filho no mundo se vai muito melhor? Existe uma teoria, a teoria de Gaia, que diz que a Terra é um organismo vivo, que reage às nossas ações. Existe um grupo que acredita, outro que não. O fato é que estão ocorrendo transformações. Elas estão acontecendo e elas estão intimamente ligadas, sim, às nossas ações. Então, se nós quisermos acreditar que ele vai acabar e cruzarmos os braços, eu não tenho dúvida que ele vai acabar, sim. Agora, se nós quisermos todos, né, de verdade, juntar e fazer, sem poesia, fazer algo pelo planeta, é a história do ação local e visão global. Tá, mas me fala, qual que é a minha parte? Cada um tem que fazer a sua parte, a gente ouve isso pra caramba, né? Mas qual que é a minha parte, cara? Cara, corrija aquela torneira na sua casa que está pingando. Mas isso faz diferença? Muita, muita diferença. Gente, água de torneira na sua casa é água nobre, é água para o contato do teu corpo. E a tiazinha que lava o quintal com mangueira? Tem que, me perdoem, mas tem que chicotear a tiazinha com a mangueira, cara. Gente, não chicotear a tiazinha. É brincadeira, é brincadeira, claro que não. Mas isso ainda existe, né, é cultural. E quando se trata de questões culturais, leva tempo, né, é um processo de educação, de reeducação. E o lixo? Questão seríssima, né? Nós temos, além de gerarmos, gerarmos mal, não reciclarmos, não reutilizarmos, ainda depois ainda queremos jogar perto da casa de alguém. Então, fizemos um estudo agora recentemente e descobrimos o seguinte, se São José dos Campos fizesse realmente a separação e a coleta seletiva, nós, toda São José, nós ampliaríamos em pelo menos 10 anos a vida útil do aterro sanitário. 10 anos? E que agora, inclusive, está se discutindo a retirada de algumas casas ali próximas da região para tentar ampliar a área de utilização. E não seria necessário fazer nada disso se todos nós nos conscientizássemos disso. Que é o quê? Jogar o plástico, o potinho de iogurte, o lixo separado, é isso? Experimente fazer uma conta, cara. Pelo menos um terço do lixo, se você não fizer nada, pelo menos um terço do seu lixo, você poderia, de cara, já tirar dali e separar para reciclagem. E a energia, cara? É. Luz acesa? Esse ano, cara, esse ano é uma característica forte. Agora, o que aconteceu esse ano? Essa onda de calor que aconteceu agora em 2010. Em fevereiro, atingimos o pico. O Brasil atingiu a maior capacidade, a maior demanda de sua história, né? E, curiosamente, não mais aquela história das 7 horas da noite, foi às 3 horas da tarde, em função de grande número de aparelhos de ar-condicionado ligado. Isso fez com que estourasse realmente a demanda. Nós consumimos, no mês de janeiro, 8% mais do que janeiro de 2009. E o horário de verão, cara, não ajudou em nada? Ajuda, sim, pela manutenção das lâmpadas acesas. Porém, outras coisas associadas, por exemplo, a melhora no poder aquisitivo, em função de uma característica do Brasil, né, no cenário mundial, economia e tudo mais, fez com que algumas pessoas passassem a comprar mais aparelhos. Quem não tinha ventilador, comprou. Quem tinha ventilador, comprou ar-condicionado. Quem tinha um, ar, acabou virando para dois. Mas, por exemplo, no calor, tomo rei de calor. Aí eu vou ficar com um leque lá, porque eu não posso gastar, é complicado, né? Como que eu compro um produto certo? Fala rapidinho aí para a gente. Procel, cara. Olhar lá o selo do Procel. Será que isso realmente vale a pena comprar? Ele tem, ele está classificado como ar, vale a pena comprar? Ele é eficientemente, com relação à energia consumida, ele é legal? Ele vai te, não vai te desfavorecer na sua conta de luz? Afinal de contas, se você não puder medir em consumo, meça em dinheiro, meça em moeda mesmo. Isso vai trazer que prejuízo para você. E você vai estar colaborando com o meio ambiente também. Rodney, muito obrigado a um cara para ser seguido, viu? O cara vai lá do pico da neblina e também cuidando do nosso planeta, cuidando da gente. Valeu, cara, por ser esse exemplo mesmo. Valeu por ter vindo. Próxima aventura você vai vir aqui de novo. Obrigado. Quero conversar com você, conhecer mais sobre você. Bem sim. Valeu mesmo. Obrigado vocês pela audiência. Obrigado por assistir. Entre em contato com a gente, telefone, e-mail ou site. Você pode fazer o que quiser. Beijos. Até o próximo, Yang. Tchau, tchau.